Senhor, nesse momento eu quero pedir pela vida material, Senhor, de tantas pessoas que necessitam. São tantas as pessoas desempregadas, as pessoas que perderam o estímulo, Senhor, de lutar por um emprego diante de tantas tentativas. Tantas pessoas que passam necessidade, Senhor, tantas pessoas que estão vivendo situações difíceis na vida. Eu quero pedir, Senhor, que a Tua graça se manifeste, que a Tua providência chegue, Senhor, que essas pessoas realmente, Senhor, possam receber essa bênção da prosperidade também na vida material. Por isso, Senhor, vai derrubando as barreiras, vai abrindo portas e que toda maldição que possa ter sido lançada na vida material de tantas pessoas que sejam destruídas agora pelo poder do Teu sangue. Abençoa, Jesus, abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.